Bom dia galera, bom dia a todos. Galera, veja só o que foi que eu encontrei por aqui. Talvez alguns conhecem e outros não conhecem. Veja só. Galera, isso aí é um maribão de chapéu, viu? É mais conhecido aqui do que o maribão de chapéu. Só pra vocês conhecerem, galera. Eu já levei uma esporada de um bicho desse aqui. E dói, viu? Dói mesmo. E tem deles que dá até febre. Dá até febre na pessoa, viu? Tem pessoas que já levaram esporada desse bicho aqui. Já vem da dor de cabeça, febre. Porque realmente, esse carinha aqui, tem umas esporadas daquela, viu? Olha aí galera, mais um vídeo aí pra vocês verem e conhecerem. Beleza? Esse maribonde aqui chama maribonde de chapéu. Pra quem não conhece. Beleza galera? Valeu!